Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos dessa sessão. Ordem dos trabalhos para a 18ª sessão ordinária ser realizada no dia 1º de outubro de 2013, terça-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores encontram-se presentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências estão à disposição da secretaria. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e indicações. Número 960 do vereador Sandro Caprino, que sugere a executivo estudos para implantação de programa na área de habitação, que atende exclusivamente aos funcionários públicos do nosso município. Número 961 do vereador Sandro Caprino, propondo ao executivo a criação de mecanismos para concessão de adicional de risco aos motoristas ativos que prestam serviços nas ambulâncias do município. Número 962 do vereador Sandro Caprino, sugerindo ao executivo que seja revista a situação das instalações da Escola Parque do Servidor no Parque Brasil 500. Número 963 do vereador Sandro Caprino, que propõe à executiva a limpeza dos bueiros no bairro São José, principalmente na rua Francisco da Silva Brito. Número 964 do vereador João Mota, sugerindo à executiva a colocação de cascalhos na via que dá acesso ao acampamento Menezes, conforme especifica. Número 965 do vereador João Mota, propondo à executiva a realização de convênio com as academias de ginástica, a fim de conceder desconto aos funcionários públicos que desejam realizar atividades físicas com frequência. Número 966 do vereador João Mota, que sugere ao presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Fiorella, a instalação de detectores de metal nas entradas do prédio da Câmara. Número 967 do vereador João Mota, solicitando à executiva a instalação de redutor de velocidade na rua Divino Salvador, na altura do C-Trem. Número 968 do vereador João Mota, indicando à executiva a obrigatoriedade de afixação de quadro com os horários das linhas do transporte coletivo urbano nos pontos de ônibus. Número 969 do vereador Marquinho Fiorella, sugerindo à executiva a setorização na arrecadação do IPTU por região, conforme Lei nº 3.265, de 1 de março de 2012. Número 970 do vereador Marquinho Fiorella, que propõe à executiva a recolocação das placas indicativas de velocidade permitida na extensão das avenidas Paulista, Falso Petrobon e João Aranha. Número 971 do vereador Marquinho Fiorella, indicando à instalação de placas de advertência, sinalização de solo e alerta nas proximidades da creche Regina Matos de Souza, no bairro São José. Número 972 do vereador Marquinho Fiorella, que propõe à executiva a realização de campanha de conscientização anti-tabagismo nas escolas do município e direciona toda a população. Número 973 do vereador Gustavo Atecola, solicitando à executiva a instalação de rampas de acesso para cadeirantes nas calçadas em frente às farmácias da cidade. Número 974 do vereador Gustavo Atecola, sugerindo a implantação de pista de caminhada em toda a extensão da avenida José Padovani, passando pelos bairros Alto dos Pinheiros e João Aranha. Número 975 do vereador Gustavo Atecola, que propõe à executiva a criação de programa Plantando Vida, que consiste no fornecimento pela maternidade ou hospital municipal de uma muda de planta de porte arbóreo a toda mãe no momento de alta médica pós-parto. Número 976 do vereador Gustavo Atecola, que solicita ao executivo que oficia a empresa Vivo para que realize a instalação de mais orilhões no bairro residencial Viacava. Número 977 do vereador Marquinho da Bola, solicitando melhorias na iluminação pública da avenida Orozim Mumaya, bairro João Aranha. Número 978 do vereador Marquinho da Bola, que solicita a cobertura e colocação de banco no ponto de ônibus localizada na avenida Osvaldo Piva, próximo ao número 2375. Número 979 do vereador Marquinho da Bola, sugerindo a colocação de plantas adequadas no canteiro da avenida Washington Luiz, bairro João Aranha. Número 981 do vereador Marquinho da Bola, que sugere ao executivo que seja realizada quinzenalmente coleta de pneus escartados nos bairros do município. Número 981 do vereador Fábio Valadão, propondo ao executivo a implantação do programa Escola da Inteligência nas instituições de ensino público e particulares do município. Número 982 do vereador Fábio Valadão, que sugere ao executivo que dispõe e assegure matrícula para alunos portadores de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima de sua residência. Número 983 do vereador Dr. João Mota, propondo ao executivo a concessão de licença-prêmio aos funcionários públicos municipais. Número 984 do vereador Dr. João Mota, que sugere ao executivo a instalação de lombada eletrônica na rua Argeu Piva, no bairro Murumbi, em frente ao número 568 e outro em frente ao número 620. Número 985 do vereador Duca Zelato, propondo ao executivo a limpeza e plantio de mudas de árvores na Praça Pública Linda Cap Baldim, no bairro Alvorada Parque. Número 986 do vereador Duca Zelato, solicitando ao executivo a continuação do asfalto da PLN 381, entre o cemitério das Palmeiras e o residencial Real Parque. Número 987 do vereador Duca Zelato, que indica ao executivo melhorias na iluminação da Praça Pública dos Anjos, situada no bairro Santa Terezinha. Número 968 do vereador Duca Zelato, que solicita ao executivo que seja realizada a operação Tapa Buracos, no cruzamento da rua Ângelo Bozioli Tonon, com a rua Maria José Inácio Vaz, nos bairros Alvorada Parque. Número 989 do vereador Zé Coco, solicitando ao executivo a reforma e manutenção da quadra esportiva da Escola Maestro Marcelino Pietro Bon, no bairro Jardim Oro Negro. Número 990 do vereador Zé Coco, que sugere ao executivo a manutenção e revitalização da Praça Pública, no bairro Jardim Amélia. Número 991 do vereador Zé Coco, propondo estudos ao executivo para implantação de uma rotatória no cruzamento entre as avenidas João Aranha e José Padovani. Número 992 do vereador Zé Coco, sugerindo que o mini Pantanal seja usado para o uso de programas de educação ambiental. Número 993 do vereador Zé Coco, propondo ao executivo a elaboração de projeto de lei denominado Áurea Lúcia Coelho Cipoli, a uma escola da municipalidade, conforme especifica. Número 994 do vereador Edilcinho Rodrigues, indicando melhorias no Parque da Amizade e na área do bairro Alto dos Pinheiros. Número 995 do vereador Edilcinho Rodrigues, que sugere ao executivo as melhorias necessárias no bairro Jardim Calegares. Número 996 do vereador Edilcinho Rodrigues, que propõe ao executivo, conforme especifica, as melhorias no bairro José Paulino Nogueira. Número 997 do vereador Edilcinho Rodrigues, propondo ao chefe do Poder Executivo Municipal as melhorias no bairro Nova Paulínia, conforme especifica. Número 998 do vereador Edilcinho Rodrigues, que solicita ao executivo melhorias em pontos específicos no bairro Betel. Número 999 do vereador Danilo Barros, indicando ao executivo estudos que visem a instalação de um redutor de velocidade na avenida Antônio Batista Piva, nas proximidades do número 3123, próximo ao BS do Coperlotes. Número 1000 do vereador Danilo Barros, que sugere ao executivo a instalação de base comunitária da Polícia Militar entre o bairro Coperlotes e Bom Retiro, para atender a população local e adjacentes. Número 1001 do vereador Danilo Barros, com apoio dos vereadores Dr. João Mota e Cimeia Zanon, propondo ao executivo o pagamento integral do abono aos professores, médicos e outros. Número 1002 do vereador Danilo Barros, indicando ao executivo a pavimentação asfáltica da rua São Francisco, no sítio Pôr do Sol. Número 1003 do vereador Custódio Campos, propondo estudo para elaboração, confecção e distribuição de cartilhas em braile, e ou letra ampliada, contendo informações sobre os itinerários dos veículos que fazem o transporte coletivo. Número 1004 do vereador Custódio Campos, que sugere ao executivo estudos para instalação de semáforos inteligentes no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Rua Santa Cruz. Número 1005 do vereador Custódio Campos, que propõe ao executivo a instalação de mesas fixas de xadrez e damas na Praça do Jardim Calegares e Jardim Primavera. Número 1006 da vereadora Cimeia Zanon, solicitando ao executivo a implantação do abono a assiduidade aos funcionários públicos que cumprem de forma correta com a jornada de trabalho. Número 1007 da vereadora Cimeia Zanon, que solicita ao executivo a implantação de melhorias, melhores condições, bem como a construção de vestiários em benefícios dos funcionários públicos municipais que trabalham no barracão da Prefeitura. Número 1008 da vereadora Cimeia Zanon, sugerindo ao executivo a interação entre as secretarias de Saúde e Educação para treinamento das monitoras como agentes multiplicadores para a saúde bucal, envolvendo creches e e-mails e ensino fundamental. Número 1009 da vereadora Cimeia Zanon, que propõe ao executivo a implantação de cursos de libras na rede municipal de educação para os profissionais municipais, principalmente profissionais da área. Número 10010 da vereadora Ângela Duarte, solicitando ao executivo a contratação de cuidadores em escolas municipais para acompanhar alunos com deficiência, quando necessário. Número 10011 da vereadora Ângela Duarte, que sugere ao executivo a implantação da Procuradoria Especial da Mulher no município. Número 10012 do vereador Tigui Lapaes, solicitando ao executivo intervenção junto à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos e MTU para mudanças operacionais na linha 607 Cosmópolis Pauline Unicamp, aumentando o número de partidas e criando seccionamento do itinerário. Número 10013 do vereador Tigui Lapaes, que sugere ao executivo a construção de portal ou guarita na divisa do bairro Bom Retiro e Antônia. A palavra está livre. Os vereadores, se quiserem fazer o vereador Dr. João Mota. Boa noite a todos e a todas, vereadores e vereadoras, população presente, militantes de partidos políticos, representante do grupo de escoteiro Neemias, aqui de Paulina, que faz um trabalho muito bonito. Saúdo a todos os presentes. Saúdo, por primeiro, os professores e professoras. Parabenizo por mais esse dia dos professores. Essa categoria que tanto nos honra, que vai educando nossas crianças e nossos jovens e formando cidadãos. Podemos dizer que, infelizmente, o projeto do abono, mais uma vez, veio para os professores de forma proporcional e não integral, portanto, mas este vereador, aliado ao vereador Danilo e a vereadora Cimeia, que são membros também da Comissão de Redação e Justiça, está indicando ao prefeito que estude a possibilidade da concessão do abono integral para os professores e também para os médicos e outras categorias. Essa questão gerou muita polêmica, mas eu sei de decisões ainda de primeira instância, aqui de Paulina, onde a juíza atesta a obrigatoriedade de se pagar de forma integral o abono aos professores e professoras, tendo em vista que a carga horária destes profissionais já é de 20 horas. Então, esse abono, no meu entendimento, no entendimento de vários outros profissionais do direito, deveria ser pago de forma integral. Então, por isso, para não prejudicar também o coletivo dos servidores públicos, nós estamos fazendo essa indicação, prefeito, espero que o prefeito acate essa indicação, e espero também que o sindicato se mobilize nesse sentido também. Quero também parabenizar a Petrobras pelos 60 anos comemorados neste mês, a refinaria aqui de Paulina já está aqui há cerca de 40 anos, e essa refinaria foi um marco para a cidade. O desenvolvimento da cidade veio com a implantação da refinaria. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Muitas vezes se diz que Paulina é uma cidade, assim, rica, por causa de prefeitos anteriores, ou prefeito que por aqui passou, né? Mas, na verdade, a gente se esquece que Paulina é uma cidade rica por causa da arrecadação que a Petrobras traz. Os valores arrecadados e que entram para os cofres do município representam uma média de 70% da arrecadação do município. Então, se a gente tem que agradecer Paulina ser o que é, a gente tem que agradecer muito a Petrobras. Então, de momento é só, presidente. Mais à frente a gente vai fazer outras colocações sobre outros temas. Obrigado. Gostaria de agradecer e cumprimentar a presença do senhor Jurendir Matos, ex-presidente dessa Câmara Municipal, do senhor Emerson Eduardo Santos, Gurdura, ex-presidente também dessa Câmara Municipal, do senhor Benedito Gregório, Caxambu, ex-vereador desta Casa, do senhor Cícero Luiz de Brito, secretário de Segurança Pública, do senhor Israel, Jorge Israel Almeida da Silva, secretário do Meio Ambiente, do senhor Wieslaudo, presidente do PT do B, e do doutor Anderson, diretor do Hospital Municipal de Paulínia. Também o senhor Aldo Guimarães, presidente do Conselho de Saúde, toda a Guarda Municipal aqui presente, Polícia Militar, a imprensa aqui presente, toda a população de Paulínia aqui presente também. Seja bem-vindo. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador doutor Gustavo Atecola. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao grupo de escoteiro Neemias. Eu gostaria de parabenizar, em nome da minha mãe, todas as professoras aqui presentes hoje, e dizer que é uma profissão que eu respeito muito, que eu aprecio muito e que eu honro muito. Hoje, se eu sou um cidadão, se eu sou um médico, é por causa dos professores. Parabéns para vocês e muito obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem. vereador Gustavo de Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. Boa noite, população paulinense. Gostaria de saudar aqui, senhor presidente e nobres colegas, a presença da militância do Partido dos Trabalhadores, o Miguel Samuel, o José Bezerra. Pela ordem, o vereador pode falar e depois vocês se manifestem, por favor. Obrigado, senhor presidente. José Bezerra, também do Partido dos Trabalhadores, a minha companheira também, Fernanda Cândido de Oliveira, que é secretária de governo no município de Leme, o senhor Aldo Guimarães, e vários outros companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, que também poderão participar do debate do processo do PED, que será realizado aqui na Câmara de Vereadores, senhor presidente, no dia 18, na sexta-feira, quando a militância do Partido dos Trabalhadores poderá conhecer o que pensa, o que propõe cada candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores no âmbito municipal. Gostaria de saudar aqui a iniciativa do vereador João Mota, em relação aos professores e professoras, nesse dia, e dizer aí da doutora João Mota, e que possa ser acolhido pela administração, a inclusão dos que não cumprem a jornada de 40 horas, mas que possam ter, de alguma maneira, esse olhar, essa atenção, e que sejam também um aspecto de justiça com todos os trabalhadores na área da educação e da saúde. Gostaria também de tratar aqui, senhor presidente, uma indicação que estou fazendo ao executivo, que é da instalação de mesas fixas de xadrez e dama nas praças do município. O xadrez, a prática do xadrez, a prática do jogo de damas, tem se comprovado como uma oportunidade de desenvolvimento cognitivo, desde a mais tenra idade, e também o aspecto de sociabilização, de lazer, e as praças nos municípios onde têm sido implantadas mesas com esses jogos, têm sido mais cuidadas. A população tem se apropriado das praças que contam com mesas de dama, com mesas de xadrez. Então, estamos propondo aqui o executivo que possa brindar a nossa população com essas modalidades de esportes, uma vez que nós temos também aqui no município uma associação de jogos de xadrez e damas, que essa Câmara de Vereadores já declarou como de utilidade pública, porque tem desenvolvido um trabalho junto à comunidade de grande presteza para toda a população polinense. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Edilcinho. Boa noite, presidente, vereadores. Cumprimentar os secretários municipais Cícero e Jorge de Israel. Presidente do Conselho de Saúde, Seu Aldo Guimarães. Presidente PT do UB, o Islaudo. Presidente da Associação do Residencial Pazete, Bruno Pereira. Funcionários da Associação da Infância e Juventude, em nome do Jair Braga. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Boa noite. Gostaria de iniciar parabenizando os professores, uma profissão importante que nós temos no município, e hoje é o dia do professor. E vamos votar aqui um projeto que os professores não são, não tem o mesmo benefício de todos, né? Que é uma pena. Também faço coro aí com os vereadores que já comentaram do assunto, que o projeto seja apresentado a alguma emenda e que possa contemplar os professores de forma integral. Essa semana eu estou pautando a sessão com requerimentos voltados aos bairros, um trabalho que eu faço com o gabinete itinerante, onde nós fazemos as visitas aos bairros, ouvimos a população, e depois trazemos as indicações aqui para o prefeito, para encaminhar para os prefeitos, após a aprovação dos vereadores. E nós vemos problemas, vários problemas na cidade, que já existe há algum tempo que eles vêm se agravando, na verdade, com relação a trânsito, travessia de pedestre, é uma situação que todos os bairros têm reclamação, velocidade de carros, as praças, problema na iluminação, na questão de arborização e de flores, antigamente as praças também eram mais bonitas, as flores eram sempre trocadas, os brinquedos não têm manutenção, falta academia ao ar livre, e nós estamos pautando todos esses problemas aí, encaminhando ao Executivo para que sejam tomadas as providências. Hoje vota também o projeto do ônibus, tem vários projetos dos vereadores também que foram apresentados, e eu não vou me estender muito. Boa noite a todos. Boa noite. Vereador, doutor Fábio Valadão. Senhor presidente, nobres companheiros, companheiras, líderes partidários, sociedade civil, muito boa noite. Mais uma vez, muito bacana ver esse plenário cheio, significa que a cidade está preocupada com os problemas a serem solucionados, e cabe agora a responsabilidade a nós, vereadores, darmos uma resposta a eles. Assim como os outros iniciaram, não tinha como iniciar minha fala que não fosse cumprimentando os professores pelo seu dia. Como eu coloquei no meu Facebook, inclusive, tinha uma frase muito interessante, quem compartilha conhecimento merece os parabéns todos os dias. Claro, sem querer esgotar todos os professores que eu conheço, mas faço questão de citar nominalmente alguns deles. A Maria do Socorro Almeida Barros, para quem conhece, ela é irmã do vice-prefeito atual e mãe do netinho, uma grande amiga minha da minha família. A Carol Ide, esposa do Luiz da Oficina. A doutora Edith Lima, advogada e mãe da futura advogada também, doutora Tainá e professora da Rede Estadual. A Neide Monteiro, a Cristina Rezende, esposa do coordenador da minha campanha, do seu Gleire. O Edinho, o Ed Carlos de Jesus e o Fernando Capelotti, representando a Secretaria dos Esportes. O Fábio Brusco, meu irmãozão, ex-secretário dos Esportes. O Salvador Montoro, grande irmãozão, hoje trabalha na Clipe Academia. A professora Irani Ferrari, esposa do seu Sérgio da Relogioaria, mãe do Serginho Ferrari, meu irmãozão. Aos meus companheiros do Renovar, tanta gente boa lá, citar nominalmente a Teca Andréa Laporte, ao Marcão e ao Hélder Genuzeli. Muitíssimo obrigado pelas lições que vocês levam para a gente. E eu gostaria aqui, até foi uma grande surpresa, de fazer uma homenagem sincera de duas professoras, que foram minhas professoras no ano que eu cheguei aqui na cidade, em 1987, logo que eu comecei a estudar no General Porfírio da Paz, que é a professora Alaide Devite Penteado, que o Duca Zelato tanto conhece, e a Maria Vitalina Pedrazi. Foram as duas primeiras professoras que eu tive na minha cidade, foi um motivo de muito orgulho. E quando houve o Dia dos Professores, não teve como não lembrar a elas. Então, meu muitíssimo obrigado a elas e a todos os professores. E eu sou um privilegiado, porque eu tive na minha vida grandes mestres, e a cada um deles eu presto a sua homenagem. Então, meu muito obrigado a todos os professores da nossa cidade e do nosso país. Gostaria ainda, senhor presidente, de fazer um comentário de dois requerimentos meus, requerimentos de número 261 e 262. Vale ressaltar para o público presente que se trata dos abonos provisórios do Programa Socialista Tarifa Zero, e não há como falar desses requerimentos sem antes parabenizar o Edilcinho e o doutor Gustavo Yatecola pelos questionamentos que eles fizeram, especialmente em relação à ponderação de, eventualmente, esse projeto não contemplar grande parte dos profissionais da área da saúde e da educação. Então, nós esperamos que o governo tenha sensibilidade, que responda esses questionamentos e que consiga contemplar também grande parte dessas pessoas, especialmente os nossos professores e os nossos médicos. Gostaria de deixar aqui também meu desconforto, talvez seja essa a palavra, com a falta de comparecimento do presidente da Paulipreve, senhor Mário Lacerda, ex-vereador dessa casa. Chegou o parecer, inclusive, das pessoas que direcionam aqui o jurídico da casa, e esse parecer entende que ele deveria ter comparecido. Então, eu deixo aqui meu desconforto, minha contrariedade. Eu entendo e acho que ele está exageradamente preparado para vir aqui e falar sobre a previdência privada do funcionalismo. E nós, vereadores, também gostaríamos de entender um pouquinho melhor como é que funciona e quais as ações que ele tem tomado nesse início de gestão. Por fim, gostaria de parabenizar o companheiro Tiguila pela coragem. Nós temos, talvez, companheiro, uma grande oportunidade como legisladores e como representantes da nossa população de se debruçar sobre o maior problema há muito e muito tempo que existe na nossa cidade, que é o problema da saúde. Nós temos uma oportunidade ímpar de discutir em alto nível os problemas da saúde do nosso município. Estou certo que, se aprovado em plenário, trará excelentes resultados para a nossa cidade e, como representante da população, eu acho que é isso que a população espera da gente. Que, quando a gente recebe essas reclamações aqui nos nossos gabinetes, a única coisa que a gente pode fazer muitas vezes é ir atrás do secretário, ir atrás do diretor e questionar. Mas eu entendo que os poderes de uma CI, os poderes que a CI traz consigo de investigação, eu acho essencial, não para imputar a culpa a ninguém, que fique bem claro, mas para entender os problemas da saúde e propor eventuais soluções. Faço votos que essa CI seja aprovada e já adianto o meu voto favorável. Tiguila. Boa noite. Obrigado. 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 Doutor Fábio, só esclarecendo ao senhor que nós fizemos um novo ofício, convidando, convocando novamente o presidente da Poliprev e chegou, acabou de ser protocolado na casa, confirmando a presença dele no dia 21 para dar esclarecimento aos vereadores. Obrigado. Vereadora Ângela. Boa noite, presidente, mesa, diretora, boa noite, colegas vereadores, Cimeia, boa noite, autoridades presentes, população. Quero iniciar a minha fala parabenizando os 60 anos da Petrobras, que muito agregou em valores ao nosso município e contribui indiretamente com o avanço da nossa cidade. Também deixar aqui os meus parabéns aos professores que, com tanto carinho, com tanta devoção, têm se abdicado de muitas coisas pessoais para estar ensinando as crianças, a nós, alunos, como disse um dos vereadores, que nos instrui para chegar ao ser humano que somos hoje, que faz parte de uma melhoria de uma sociedade que busca estar cada dia mais aprendendo. E, aproveitando, eu sou totalmente favorável que os professores, assim como os médicos, recebam seus abônus integrais, mesmo porque o seu concurso, quando realizado, ele vem cumprindo a lei do concurso prestado. Então, está aqui o meu apoio também. Quero deixar registrado que, muito embora tenha chegado o ofício para o presidente da Pauli Previ vir dia 21, também não pude deixar de ficar chocada com algumas colocações que foram feitas pelo próprio Poder Executivo, sendo que o presidente, por estar na frente de uma autarquia, ele é nomeado pelo chefe de Poder Executivo. Logo, o chefe do Poder Executivo tem, sim, legitimidade para convocá-lo, assim como diz a Constituição Estadual, e, assim como diz a Constituição Federal. Então, não é justificativa para isso. E deixar bem claro também para quando ele vier nessa casa, que ele venha com a mente voltada que nós não precisamos saber o que é suplementação, nós precisamos saber dos valores de suplementação, mesmo porque a suplementação nós, dessa casa, conhecemos muito bem. E se tem havido algum desconforto em suplementação, eu acho que os funcionários do CACO e da IJ sabem muito bem responder para ele. Então, é isso que tem faltado. Nós queremos apenas esclarecimentos, mais nada. E isso nós estamos cumprindo o nosso papel para que seja realizado de uma forma bem efetiva. Quanto aos requerimentos, o vereador Fábio Valadão adiantou, mas eu vou deixar a minha fala para o momento do requerimento para a gente estar discutindo um pouco da ceia e da saúde. Boa noite e muito obrigada. Vereador Sandro Caprino. Pela ordem, pela ordem. Eu gostaria, gente, por gentileza, de garantir o direito do vereador de se comunicar e, assim que o vereador terminar a fala, vocês também têm o direito democrático de se manifestar. Por gentileza. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, queria cumprimentar a guarda municipal, a polícia militar, o secretário da nossa cidade de Cícero, nosso companheiro Jorge, e todos funcionários dessa casa. E queria também começar dando os parabéns aos professores e às professoras, pois eu falo que o professor e a professora é vocação, é amor. E eu tenho exemplo disso dentro de casa, porque a minha esposa é professora, a minha sogra é professora. e eu vejo o amor e a dedicação que eles têm pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, e isso é muito bonito. É indiscutível que o salário tanto dos professores no nosso país, da polícia, dos médicos, está ultrapassado. Isso é um problema nacional, que tem que ser discutido, sim, e tem que ser valorizado. Então, queria deixar aqui meus parabéns e que Deus continue abençoando todos os professores e professoras. que continue dando sabedoria e graça a todos eles e força para continuar nessa vocação e nesse trabalho. E, como o presidente já respondeu, o meu companheiro nobre de Valadão, dia 21, o Mário Lacerda vai estar aqui com toda a equipe para tirar todas as dúvidas, e com certeza vai vir com muita novidade, vocês podem ter certeza. Obrigado. Obrigado. em relação a SEI e alguns outros assuntos, eu vou deixar para o momento, porque a nossa sessão é longa, então nós vamos discutir no caso a caso, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos. Passaremos agora a segunda parte, a ordem do dia. Segunda discussão do projeto de resolução número 8 de 2013 da mesa da Câmara, que altera a redação de dispositivos da resolução número 174 de 18 de agosto de 1999, Regimento Interno da Câmara Municipal de Paldilha. Pareceres número 81 da Comissão de Justiça, número 114 da Comissão de Finanças e número 115 da Comissão de Obras Favoráveis. O projeto de resolução número 8 barra 13 da mesa da Câmara está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O painel está travado, João? Nós estamos com probleminha no painel, então os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Segunda discussão do projeto de lei número 23 de 2013 dos vereadores Gustavo Atecola e doutor João Mota, que institui no calendário oficial do município a semana do escotismo, pareceres número 91 da Comissão de Justiça, número 100 da Comissão de Finanças e número 107 da Comissão de Obras Favoráveis. O projeto de lei número 23 barra 13 dos vereadores doutor Gustavo Atecola e do vereador doutor João Mota está em discussão. Ninguém querendo com a palavra o vereador doutor João Mota. Presidente, vereadores, só reiterar aí aos nobres colegas o apoio a esse projeto, quando eu fui procurado pelo Luiz Francisco, representante do escotismo aqui de Paulínia, eu disse para o Luiz que esse vereador está sempre disposto a contribuir com as entidades aqui da cidade, e tudo o que for bom para a nossa comunidade e que meu ego não costuma falar mais alto, que a entidade poderia buscar também o apoio de outros vereadores, o que é importante é as coisas andarem, não que as pessoas fiquem vinculadas com um ou com outro vereador. E foi aí também que o doutor Gustavo também encampou a ideia, também tem contato, tem conhecimento com outros membros da entidade também, e eu acho que é por aí, sempre quando tiver um projeto que é bom para a cidade, não precisa só um vereador estar envolvido com isso, mas pode ter um, dois, três, e a gente pode fazer as coisas em conjunto, sempre quando as coisas são boas para uma coletividade. Obrigado. Vereador, doutor Gustavo Boa noite, presidente. Eu gostaria de agradecer em nome do grupo Escoteiro Neemias, o Marcelo Sigristi e o Luiz Ferro, em nome de todos os escoteiros. E gostaria de dizer que o escotismo, ele surgiu em 1907 na Inglaterra, é um movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos. O escoteiro traz como lema o sempre alerta. Os escoteiros, eles têm uma promessa, a promessa deles é, pela minha honra, eu prometo que farei o melhor para cumprir o meu dever com Deus e o Rei, ajudar aos outros em todas as ocasiões e obedecer a lei escoteira. Da lei escoteira, os conceitos são honra, integridade, lealdade, presteza, amizade, cortesia, respeito, proteção da natureza, responsabilidade, disciplina, coragem, ânimo, bom senso, respeito pela propriedade e autoconfiança. os princípios do escotismo é o dever para com Deus, dever para com os outros e o dever para consigo próprio. e para finalizar, tenho a certeza que a criação dessa semana vai ser de grande importância para eles poderem tanto passar quanto adquirir mais informações e conhecimento sobre o escotismo. E eu tenho certeza que a missão dos escoteiros é de ajudar e fazer sempre o melhor para as pessoas e para o nosso bem ambiente, visando sempre construir um mundo melhor. Parabéns para os escoteiros. Vereador Edilcinho. Cumprimentar o chefe de escoteiro, Luiz Francisco, o Mauro, o escoteiro junto com ele aqui em Paulínia, no grupo Bem TV, junto com o Alexandre também, que eu vi ali do jornal agora. na verdade, eu queria dar os parabéns ao grupo de escoteiro por manter vivo essa atividade aqui na cidade e é uma atividade que visa sempre o bem coletivo, o bem comum e que nós vemos hoje muita carência nas cidades e nos bairros dessa situação. Então, parabéns para vocês por manter vivo essa atividade, por manter o escotismo vivo, está levando essas crianças para aprender sempre a ajudar o próximo, a estar caminhando junto com as leis de Deus e com as leis do homem, e isso é muito bonito na cidade, parabéns. E a semana de escotismo vai contribuir para a continuidade desse trabalho. Parabéns para todos vocês aí, para o doutor Gustavo e para o doutor João Mota também, que indicaram essa semana. O projeto está em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. quebrando o protocolo, um, dois, três. Grato, gratíssimo. Obrigado. Segunda discussão do projeto de lei número 24 de 2013 do vereador Danilo Barros que declara de utilidade pública municipal a Associação Beneficente Evangelica Lar Feliz a BELF. Pareceres número 92 da Comissão de Justiça, número 101 da Comissão de Finanças e número 108 da Comissão de Obras Favoráveis. Discussão o projeto de lei número 24 barra 13 do vereador Danilo Barros. Ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 25 de 2013 do vereador Danilo Barros que cria o Fórum Municipal de Paulínia 22.024 Novos Caminhos Grandes Desafios e da Outras Providências. Parecer número 93 da Comissão de Justiça, número 102 da Comissão de Finanças e número 109 da Comissão de Obras Favoráveis. O projeto de lei 25 barra 13 do vereador Danilo Barros está em discussão. Com a palavra o vereador Danilo Barros. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público presente. Cumprimento também aqui a guarda municipal, guarda militar, guarda noturno, no nome do Elinho, meu amigo e parceiro. Esse projeto eu ando muito ansioso para a votação dele. Eu tenho olhado aí como um mimo dos meus projetos, de algum dos meus projetos. Eu fico feliz conversando com o doutor João Mota através dessa indicação desse projeto surgiu um outro projeto que mais à frente você vai estar falando, onde nós vamos ter duas comemorações no ano do sequentenário da cidade de Paulínia, que é ano que vem, em fevereiro, completa 50 anos de idade, 50 anos de emancipação. Esse projeto é muito importante na discussão em relação ao meio ambiente, em relação à segurança pública, em relação à saúde. Talvez se um projeto desse tivesse sido feito com toda a dedicação há 10 anos atrás, talvez não teríamos que abrir uma CI hoje para a saúde. A CI é importante que se faça, mas ela não é boa, porque geralmente tem erro. O bom seria que não existisse erro na saúde, que não existisse erro em nenhuma outra secretaria. Então, vamos nos preparar, mesmo que talvez 10 anos é um período curto, a gente não esteja ou nessa vida ou na política ou talvez batalhando para a sociedade, mas que a gente deixe um legado e ano que vem vamos esforçar ao máximo para que em fevereiro essa pauta, essa reunião, seja feito um debate de excelência para discutir o ponto de turismo, de transporte, tudo que ainda não foi realizado, a questão da ponte, que possa vir à tona e a gente de fato discutir, cobrar e ser realizado. Então, peço apoio dos nobres vereadores, com certeza vai ser de avanço para a nossa cidade. Vereador, doutor Fábio Valadão. senhor presidente, companheiros, eu não poderia deixar de parabenizar você, Danilo, eu gostaria de ser bem breve até nos meus comentários. Nós tivemos, inclusive, recentemente, um processo, um projeto muito parecido, que eu protocolei e você protocolou também, sobre as metas e prioridades, que é um projeto que já acontece em uma série de cidades, infelizmente, o parecer jurídico da casa foi contrário para que nós pudéssemos fazer esse projeto de lei, porque, teoricamente, ele tem que ser de iniciativa do Executivo, mas eu tenho um sonho, companheiro, eu não poderia deixar de passar essa mensagem também. Eu tenho um sonho que no nosso país a gente pare de discutir pessoas e comece a discutir projetos, porque eu entendo que, infelizmente, isso não acontece só em Paulina, isso acontece em grande parte das cidades, as pessoas se preocupam muito com nomes, quando, na verdade, nós deveríamos estar preocupados com projetos. E não há como a gente fazer uma cidade melhor, não há como a gente fazer um Estado melhor e não há como a gente fazer um país melhor sem planejamento. Parabéns pela iniciativa, faço votos, que esse congresso seja um sucesso. Parabéns, Anil. O projeto está em votação. os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 26, de 2013, do Executivo, que dispõe sobre a concessão de um conjunto de quatro abonos provisórios aos servidores públicos municipais da administração direta, autárquica e fundacional pública e do poder legislativo e das outras providências correlatas com as emendas modificativa número 1 do Executivo e modificativa número 2 da Comissão de Justiça. Aparecer número 94 da Comissão de Justiça favorável. O projeto de lei número 26, barra 13 do Executivo está em discussão. A palavra o vereador doutor Gustavo Eatecola. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais presentes. Eu só queria discutir aqui em questão da legalidade que no artigo 1 desta lei ela fala o seguinte. Ficam concedidos os seguintes direitos peculiares aos servidores públicos municipais integrantes da administração direta, autárquica e fundacional pública e do poder legislativo sob qualquer regime jurídico e qualquer natureza de provimentos que trabalham em carga horária de 40 horas semanais ou em cargas especiais inferiores por imposição de legislação nacional disciplinadora de profissões em valor proporcional aos servidores com carga horária inferiores instituídas em legislação municipal. Então aqui ele coloca valores proporcional para carga horária inferiores conforme legislação municipal. Eu, com o vereador Dilcinho nós fizemos uma emenda tentamos fazer uma emenda no projeto tirando essa questão do valor proporcional e que fosse pago o valor integral a todos os servidores públicos. Só que isso passou pelo jurídico desta casa e o jurídico desta casa falou que se a gente esse projeto geraria aumento de despesa para o executivo então não pode ser feita pelo vereador mas ela pode ser feita pelo executivo então nós fizemos um questionamento ao executivo onde nós colocamos as seguintes solicitações qual o motivo pelo pagamento do abono provisório no valor proporcional aos servidores sobre cargo horário inferiores instituído em legislação municipal já que é sabido que o atual escopo da atual administração é a valorização dos servidores municipais com a concessão desse abono se os servidores sobre regime de eleição municipal são obrigados a fazer cargo horário inferior a 40 horas não seria injusto o recebimento do abono provisório no valor proporcional qual seria o valor do impacto no orçamento concedendo abono provisório a todos os servidores públicos municipais independente da carga horária para garantir a justiça entre as classes mediante a igualdade de direitos a todos os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Paulínia devido os servidores realizarem cargos horários inferiores a 40 horas semanais por imposição da legislação municipal reiteramos a alteração da redação do artigo 1 do referido projeto concedendo o pagamento do abono provisório em valor integral a todos servidores públicos municipais independente de carga horária considerando o parecer jurídico exaurado pela Procuradoria da Câmara Municipal de Paulínia é vedado ao vereador apresentação de emenda que acarrete um aumento de despesa conforme nota anexa e segue também anexo o projeto apresentado na Câmara Municipal é de nosso conhecimento que nos abonos concedidos anteriormente havia um descontentamento entre os funcionários principalmente da saúde e da educação pelo recebimento do valor proporcional considerando isto uma injustiça sugerimos nesse caso a alteração do artigo primeiro conforme segue ficam concedidos direitos peculiares aos servidores públicos municipais integrantes da administração direta autarque fundacional pública sob qualquer regime jurídico e qualquer natureza de provimento em qualquer carga horária de trabalho ou seja nós estamos solicitando ao executivo que ele faça a emenda tirando a questão proporcional e que dê integral a todos os funcionários que façam também a questão da legislação municipal que os obriga a fazer uma carga inferior às 40 horas é tudo presidente vereadora Angela Eduardo no segmento do que o doutor Gustavo já colocou aqui nessa casa e também eu na qualidade de vereadora e funcionária pública há 21 anos e aproveitando o gancho dito aqui anteriormente alguns meses vindo do próprio líder de governo hoje o funcionário público ele não espera só o abono ele espera que realmente seja revisto seu vale transporte seu vale alimentação o seu auxílio à saúde e vou continuar batendo nessa tecla porque também sou funcionária pública e é importante que todos os presentes saibam que eu não recebo salário de vereadora eu recebo salário de funcionária pública então vou lutar pelo nosso salário sim então então não venham me dizer que eu não tenho interesse de ajudar o funcionário público porque eu tenho muito interesse questão de ordem vamos garantir a ordem para que a vereadora possa falar após a vereadora falar vocês têm o direito de se manifestar por favor sou desfavorável a maneira que foi colocada ao descaso apresentado para o funcionário público como se nós valêssemos apenas 250 reais por mês e os nossos direitos não fossem ressalvados e ainda afirmando que aqui nessa casa nós fomos achincalhados pela questão do teto do salário do médico que já foi um erro lá atrás e foi para a correção justamente desses abonos proporcionais e que na visão legal é aumento escalonado não é aumento então estou junto com o vereador Gustavo e a tecola e quando chegar esse projeto na minha comissão também farei meus questionamentos e exigirei do executivo que ele realmente apresente a solução que tanto ele pôs para debater nessa casa obrigada vereador Edilcinho para reforçar só acho que o doutor Gustavo e a tecola já falou falou tudo aí do que nós tentamos fazer aí só reforçar as palavras dele e dizer que o funcionário público principalmente a regra normal é que seja efetuado um percentual do salário quando faz quando vem a questão do abono e coloca assim em pauta uma discussão como o abono do ponto de vista de recursos humanos ele é um pouco desigual porque a pessoa que ganha mais acaba ganhando a mesma coisa e nesse caso o professor que tinha um salário maior do que o salário operacional hoje ele recebe a metade do do abono então é uma questão que eu considero injusta com os médicos também que a mesma situação acaba igualando os salários eu sou formado em administração tenho pós-graduação em gestão e conheço da área e não é uma prática de recursos humanos que acaba sendo justa e reconhecida pelos profissionais então pelo menos nós conseguimos que os professores acabem sendo contemplados com abono integral acho que nós conseguiríamos atender a expectativa de todos os funcionários obrigado boa noite para vocês o projeto está em votação os favoráveis permaneçam como estão vereador Sandro Caprino pois não vereador só queria falar que eu acho que é um grande avanço dessa atual administração a questão do abono e ao respeito ao servidor questão de ordem por favor eu falo tranquilamente porque esse vereador defende os servidores desde o teatro e esse vereador foi que apresentou as emendas da data base que garante agora o servidor todo ano o aumento pelo menos o poder de compra do servidor hoje independente do governo que esteja ou não ele vai tirar a deflação e vai pegar o índice melhor índice de IPCA da inflação e vários outros trabalhos então eu fico em paz agora o que que acontece eu acho que o governo está no caminho certo os questionamentos dos vereadores são de méritos eu acho que tem que ser questionado eu acho que o nosso governo tudo que for o melhor para o servidor para a população esteja dentro da legalidade vai ser atendido porque ele sempre ouviu ele começando mas o pai sempre ouviu o servidor os melhores momentos dos servidores e foram respeitados no governo do pai e vai ser respeitado agora no governo do filho com certeza até porque nós ficamos quatro anos sem aumento dos servidores e não foi no nosso governo então eu acho que nós estamos questão de ordem por favor após o vereador terminar a fala vocês se manifestem por gentileza ou nós perderemos o controle da sessão por gentileza e eu acho que nós estamos no caminho certo e essa câmara também vem apoiando sempre as ações a favor do servidor e eu tenho certeza que vai continuar apoiando e com todo o direito de questionar né porque é legítimo mas eu acho que é um grande avanço até porque vai ter o abono e também vai ter a data base vai ter aumento então eu acredito que é um grande avanço desse governo e respeito pelo servidor obrigado presidente com a palavra o vereador doutor Fábio Valadão eu pediria as pessoas aí que ficam de pé tentando inflamar a plateia por gentileza que não ficasse viu que fizessem respeito em todos doutor Fábio Valadão por gentileza apresados companheiros tendo que certamente na linha do companheiro Sandro o abono é uma medida interessante obviamente dificilmente não vai ter apoio dessa casa eu gostaria de levar esse questionamento com carinho companheiro Sandro como líder do governo do meu requerimento 262 e me adiantando a questão que também tem a ver com o funcionalismo público entendo eu que o funcionalismo público ele se preocupa com o salário também mas ele também se preocupa com melhores condições de trabalho então eu coloco o seguinte aqui veja requer informações executivas sobre a existência ou não de contratação da fundação Getúlio Vargas para desenvolvimento de estudo e elaboração do plano de cargos e carreiras dos funcionários públicos municipais bem como regularização do estatuto do servidor da guarda e do magistério veja a informação que nós tínhamos no início do ano é que esses estudos estavam sendo elaborados pela fundação Getúlio Vargas infelizmente há um bom tempo já não vem mais nenhuma informação se existe esse estudo se não existe e até se os funcionários públicos podem ter esperança de ter o famoso plano de cargos e carreiras o estatuto do servidor da guarda e do magistério então esse é um questionamento que eu gostaria de deixar bem claro aqui também companheiro o salário ele é importante sim obviamente os servidores merecem ganhar o que ganham e até mais mas eu entendo que está na hora também da gente meter o dedo na ferida e discutir um pouco melhores condições de trabalho para eles obrigado boa noite vereador doutor Gustavo e até cola presidente na verdade até pedi para não falar mas só por uma questão de ordem a gente está discutindo legalidade gostaria que você falasse com os pares que no momento é a legalidade do projeto tudo bem seja cumprido o regimento então vereadora Angela eu só quero dizer que abono não é aumento abono é enganação não aumento aumento bem diferente de abono pediria pediria aos senhores aí que aos senhores aí que se acalmassem por favor vereador Sandro pois não senhor presidente eu sei que a questão é legalidade mas questão de ordem por favor o vereador está usando a palavra o vereador está usando a palavra por favor por favor o senhor o senhor está depredando um patrimônio público pediria aqui ó pediria aqui a guarda municipal por gentileza PM por gentileza aqui retirasse esse moço por gentileza por falta de respeito ao plenário por gentileza falta de respeito batendo patrimônio público agora eu pedi a pessoas que se acalmassem por favor para que a gente continuasse a sessão eu não admito que bata no patrimônio público falte com respeito na casa eu vi eu vi vereador vereador eu estou eu estou pedindo por gentileza por gentileza estou pedindo por gentileza para que a sessão possa continuar se o senhor não se acalmar por gentileza questão de ordem por favor questão de ordem vereador Sandro com a prima com a palavra questão de ordem senhor presidente eu sei que a questão é legalidade mas só para para tentar ajudar minha companheira Valadão não abrediu a sua preocupação como de todos os vereadores é legítima é legal e você pode ter certeza que esse governo tudo que puder para fazer para resolver o problema do servidor em todo sentido plano de carne e carreira reforma administrativa relação à guarda aos funcionários motoristas da ambulância todo em geral nós já estamos tomando ações e atitudes tá vereador só para os vossos senhores fiquem tranquilos que a nossa preocupação é grande e com certeza nós vamos conseguir até o fim desse mandato estar resolvendo todas as situações dos servidores o projeto está em votação os favoráveis continuem como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade eu quero por gentileza gente nós estamos aqui para trabalhar vocês estão querendo conturbar a sessão por gentileza por gentileza por questão de ordem por questão de ordem por gentileza coloco em discussão a emenda modificativa número 1 ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação a emenda modificativa número 1 os favoráveis continuem como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade coloco em discussão a emenda modificativa número 2 os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade primeira discussão do projeto de lei número 27 de 2013 do vereador Marquinho Fiorella que institui no calendário anual do município o campeonato municipal de futebol amador de Paulínia parecer número 95 da comissão de justiça favorável projeto de lei número 27 barra 13 de minha autoria está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade primeira discussão do projeto de lei número 28 2013 dos vereadores Gustavo Atecola e Marquinho Fiorella que dispõe sobre a criação de estacionamento de bicicletas em locais abertos a frequência de público como incentivo a esse modal de transporte e da outras providências parecer número 96 da comissão de justiça favorável o projeto de lei número 28 barra 13 de minha autoria e de autoria do vereador doutor Gustavo Atecola está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade primeira discussão do projeto de lei número 31 de 2013 do executivo que dispõe sobre o programa socialista arifa zero nos termos que especifica e da outras providências parecer número 97 da comissão de justiça favorável o projeto de lei número 31 barra 13 do executivo está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra vereadora Ângela presidente eu sei que a legalidade então dentro da legalidade eu já vou votar desfavorável porque eu desconheço o projeto o programa socialista eu conheço o paz que foi votado nessa casa boa noite os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem o projeto foi aprovado por 12 votos com os votos contrários da vereadora Ângela Duarte e do vereador Tigula Paz primeira discussão do projeto de lei número 32 de 2013 da mesa da câmara que dispõe sobre a concessão de um conjunto de quatro abonos provisórios aos servidores da câmara municipal de Paulina e da outras providências parecer número 98 da comissão de justiça favorável o projeto de lei número 32 barra 13 da mesa diretora da câmara está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade primeira discussão do projeto de lei número 33 de 2013 do vereador doutor João Mota que institui no calendário oficial do município a semana do cinquentenário da emancipação política de Paulínia parecer número 99 da comissão de justiça favorável o projeto de lei número 33 barra 13 do vereador doutor João Mota está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade primeira discussão do projeto de lei número 34 de 2013 do vereador Edilcinho Rodrigues que dispõe sobre obrigatoriedade das farmácias e drogarias do município de Paulínia cadastradas no programa farmácia popular a manter a disposição do público para consulta da lista atualizada e meditamentos gratuitos parecer número 116 da comissão de justiça favorável o projeto de lei número 34 barra 13 do vereador Edilcinho Rodrigues está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado por unanimidade discussão a única votação do projeto de decreto legislativo número 14 de 2013 do vereador Marquinho Fiorella que dispõe sobre a concessão de título de cidadã paulinense a senhora Maria dos Anjos Augusto Macedo de Barros o projeto de decreto legislativo de minha autoria está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado por unanimidade discussão única e votação do requerimento apresentado pelo vereador Ademilson Jefferson Paes Tigui La Paz de constituição da comissão especial de inquérito SEI destinada a apurar possíveis regularidades que estariam ocorrendo na rede municipal de saúde de Paulínia o requerimento apresentado pelo vereador Tigui La está em discussão o vereador Tigui La com a palavra presidente permissão para utilizar a tribuna permissão concedida vereador boa noite senhor presidente senhores vereadores vereadoras autoridades e todo o público presente pela segunda vez utilizo essa tribuna este ano hoje estou aqui para falar da saúde um grande importante desafio para todos nós vereadores prefeito municipal e toda a sociedade polinense cada um de nós direta ou indiretamente somos responsáveis pela saúde pública do nosso município quando a cidade onde nasci me concedeu este primeiro mandato sabia que muitas responsabilidades cada uma maior do que a outra estavam à minha espera e a principal delas era corresponder ao desejo da população a renovação expressados nas urnas pela população tudo ainda é muito novo para mim mas cada aprendizado tem o seu tempo em relação à saúde não foi preciso muito tempo um ou dois meses talvez para eu começar a perceber o tamanho do problema que já vem se arrastando há anos passei a visitar unidades básicas de saúde e o hospital municipal conversando com funcionários públicos e pacientes também conversei com o prefeito anterior o secretário de saúde anterior e o atual cobrando e sugerindo providências para melhorar o sistema de saúde na palavra livre dessa casa citei várias vezes o apanhado de minhas andanças pelos setores da saúde municipal porém não adianta apenas falar aqui nessa tribuna ou ali na mesa os problemas da saúde de nossa cidade muito mais do que registrar os problemas da saúde no microfone dessa casa é preciso usar as ferramentas legais que nós vereadores temos disponíveis para enfrentarmos a questão e contribuir para as soluções por isso ainda na gestão do ex-prefeito protocolei dia 19 de maio nesta casa a proposta de instalação de uma comissão especial de inquérito sei para apurar não apenas as supostas irregularidades que emperram o sistema municipal de saúde mas sobretudo encontrar caminhos para apurar e mudar essa triste realidade nesta casa posso dizer que o anseio de contribuir com a saúde dos polinenses é geral pois lembro-me bem quando o vereador Zé Coco também manifestou em plenária a vontade de apurar as irregularidades da saúde quando sem saber que este vereador já havia protocolado a CEI da saúde ele tentou o apoio de todos nossos colegas vereadores em plenário na ocasião o vereador Zé Coco disse assim devido a muitas reclamações que tem havido quanto à área da saúde esse vereador não poderia se calar diante de acontecimentos que tem acompanhado então eu gostaria de entrar com o requerimento de constituição de CEI na saúde tendo em vista que muito se fala e não comprova nada e pedir o apoio dos nobres vereadores para assinarem este requerimento após ele saber que o AJAV é protocolado ele disse uma vez que o vereador Tigui Lapaz protocolou o pedido em primeiro lugar peço a ele que apresente nessa sessão o seu requerimento de constituição da CEI e recolha as assinaturas dos vereadores presentes sendo que eu serei o primeiro a assinar e pode contar com o meu voto isso me deixou muito feliz pois me mostrou que eu estou no caminho certo além do companheiro Zé Coco custódio Sandro Valadão Ângela Cimeia enfim todos os demais colegas sempre gritaram contra as péssimas condições da saúde oferecida aos nossos munícipes enfim evidentemente que a instauração de uma comissão especial de inquérito para apurar as mazelas de uma área tão importante como a saúde jamais poderia ser feito a qualquer modo de qualquer jeito traduzindo nas coxas de forma alguma e isso sempre deixei bem claro todas as vezes que me cobraram nessa sessão em relação à instauração de fato da SEI da saúde hoje após uma imensa pesquisa sobre assunto que reuni está tudo aqui todas as informações desde o início do meu mandato hoje após todas essas informações um trabalho voltado acima de tudo para tratar da saúde poliense que se encontra na UTI há anos para os senhores terem uma ideia a saúde lidera o ranking de proposituras dessa casa matérias e denúncias da imprensa escrita falada local regional os planos plurianual e diretor do município e vários outros fatores servirão de base para o trabalho da comissão especial de inquérito da saúde de minha autoria que será votado esta noite eu quero deixar bem claro para vocês colegas nobres colegas vereadores a toda a população a sede da saúde não visa prejudicar o passado e muito menos o futuro mas sim contribuir positivamente para o futuro da saúde polinense e é nisso que nós temos que nos apoiar independente de governo passado ou atual o problema da saúde vem se arrastando há anos e o poder legislativo não pode se continuar omisso a isso porque nosso povo a partir de hoje deve parar de sofrer por isso presidente poderia tomar previdências por isso peço questão de ordem por favor para o vereador garantir o direito da fala por isso peço a todos encarecidamente que todos nós dentro dessa casa hoje aprove a instalação da comissão especial de inquérito na saúde pois tenho certeza que será um grande ganho para a população do município e uma prova contundente de que todos nós vereadores estamos acima de tudo do lado do povo eu estive conversando com alguns vereadores em uma reunião eu consegui o apoio e assinatura de 10 vereadores ainda não tinha conseguido a assinatura do vereador Zé Coco do Sandro ou do custódio eles falaram para mim aqui hoje ainda que eles iriam assinar eu gostaria de pedir a assinatura de vocês esse encontro aqui na mesa com o Rodrigo eu gostaria de estar pedindo a assinatura e é isso muito obrigado que Deus abençoe a todos esquecendo o vereador João Mota Pinto também muito obrigado vereador vereador Zé Coco com a palavra usar a tribuna vereador pois não boa noite senhor presidente público presente imprensa presente ex-vereadores e vereadores e vereadoras a questão da CI é com muita tristeza que hoje vem a CI para casa sendo que essa CI já era para ter resolvido já era para estar terminando essa CI a política é dinâmica a política é momento a política a gente tem que resolver na hora naquele momento que o vereador protocolou a CI e que eu falei para ele que eu abriria a mão da CI para ele fazer ia ser o primeiro a assinar não vai ser diferente hoje eu vou assinar vou assinar senhor presidente porque nós ficamos quatro anos e sete meses sem prefeito morreu gente no hospital precisou morrer gente questão de ordem por favor depois que o vereador terminar a fala dele precisou morrer gente a irresponsabilidade do desgoverno que nós passamos na nossa cidade se aquele momento que ele não protocolou porque graças a Deus não morreu mais ninguém porque nós estamos apenas amanhã vai completar 90 dias de governo e nós vamos dar resposta sim para a população que ela merece porque Paulina tem dinheiro nossa equipe o nosso secretário temos responsabilidade e nós vamos estar aqui sim mostrando para a população como que administram a cidade como que governam a cidade e o tempo vai mostrar e esse tempo é logo porque o prefeito falou 180 dias para colocar a saúde em ordem e agora já se vai fazer 90 e mais 90 nós vamos sim dar resposta porque o povo já está sentindo a melhora na cidade o povo está sentindo a melhora e eu estou acompanhando estamos aí estamos fazendo um trabalho sério responsável e vamos estar aqui vamos estar aqui honrando o voto que o povo depositou na gente por isso que eu falo a CI eu já era para estar terminando porque vai pegar quem não importa quem vai pegar o que não pode é acontecer morte é perder vida na nossa cidade porque não tem preço uma vida uma vida não tem preço e a gente vamos estar assim trabalhando e colocando as mentiras que houve lá atrás mentira dos das UBS 24 horas dessas palhaçadas que tiveram na nossa cidade agora sim nós vamos trabalhar com responsabilidade muito obrigado seu presidente vereador questão de ordem por favor vereador Edilcinho Rodrigues questão de ordem por favor gente vereador Edilcinho Rodrigues vai fazer uso da palavra por gentileza bom eu gostaria de parabenizar o vereador Tiguila o vereador o vereador Zé Coco que já quis instaurar a CEI também e todos os outros vereadores que assinaram apoiando a CEI e eu acredito que essa CEI ela vai ser um grande ato democrático da Câmara porque vai unir em torno de um objetivo todos os vereadores seja ele de oposição ou de situação queria dizer também que quem quem já trabalhou comigo e quem trabalha sabe que o trabalho que eu faço e que eu acredito é o trabalho que resolve o problema discutir quem foi ou quem deixou de ser não vai trazer nada para a população que precisa do hospital eu eu nunca na minha vida eu participei de alguma coisa que fosse focado e direcionado para prejudicar determinada pessoa e não farei isso nunca eu eu quero que a CEI participar da CEI eu acho que a CEI é um grande avanço para o município e que essa CEI colabore e que a CEI colabore com o prefeito para por gentileza o senhor está tumultuando a sessão por gentileza o senhor está o senhor está tumultuando o nosso trabalho por gentileza o senhor o senhor está tumultuando a sessão por gentileza o secretário por gentileza por gentileza o senhor por gentileza nós estamos pedindo gente por favor nós só queremos terminar o nosso trabalho por gentileza pessoal eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês por gentileza olha a capacidade do plenário é para 240 pessoas o plenário o plenário está vocês estão vendo que o plenário está praticamente lotado se acontece alguma coisa aqui dentro um acidente alguma coisa a responsabilidade é dessa casa nós temos que zelar pela segurança de vocês que estão aqui dentro ok então eu peço a colaboração de vocês ok obrigado viu continuaremos então com a palavra o vereador Edilson eu eu acho que tem que focar na desse eu acho que tem que focar na solução do problema e eu vejo essa casa hoje preocupada com a solução do problema e não apontar pessoas independente de quem seja o culpado hoje nós temos pessoas sofrendo hoje não já há algum tempo nós temos pessoas sofrendo na saúde com falta de médico falta de exame com várias situações precisa ser resolvido por isso que eu voto favorável a sei independente se vai apurar 10, 20, 30 ou 4 anos eu acho que o que precisa é resolver o problema que existe hoje na saúde e por isso que essa casa com apoio do vereador Zé Coco tenho certeza que os outros vereadores também vão estar apoiando e nós vamos fazer um trabalho digno um trabalho decente para estar ajudando o prefeito ajudando o executivo a estar resolvendo essa situação boa noite vereador João Mota boa noite a todos boa noite público presente eu quero dizer para o povo que eu também sou a favor do ECI eu quero dizer também que tem que fazer o ECI desde os 4 anos não só de agora levantar lá atrás porque na época na época do ex-prefeito morria gente no hospital e ninguém preocupava agora hoje eu acho que é mais questão politiqueira é política não é que está querendo fazer política é que quer prejudicar o prefeito então eu acho que tem que fazer um ECI durante os 4 anos e 7 meses também não só de agora eu voto a favor obrigado vereador Sandro senhor presidente senhoras e senhores esqueci de cumprimentar aqui meu meu companheiro ex-vereador gordura que está acostumado também calorosas no passado né debates é eu acho que a CI é uma ferramenta importantíssima vereador Tiguila meu companheiro que eu respeito muito nós conversamos muito é e respeito a todos os vereadores que assinaram também porque é a CI para mim é que a gente pode deixar tudo claro tanto do passado quanto até os dias de hoje agora a única coisa que me intriga às vezes que me deixa é preocupado porque nós vivemos 4 anos e acho que foi quase 7 meses nós estamos quase 10 meses um caos na saúde um caos um caos eu presenciei muita coisa filas mortes teto caindo em dia de chuva que eu estava presente né falta de médicos né falta de remédio falta de muita coisa muita muita coisa errada questão de ordem por favor vereador está usando a palavra por favor é é tanta coisa que nós criticamos que hoje não poderíamos ser contra né meu companheiro Zé Cô jamais mas o interessante é porque sou agora né porque o interessante é porque sou agora mas já que vai vir agora eu acho que tem que ser uma ceia vereador de fato uma ceia que investigue os 4 anos até o dia de hoje e eu queria seu presidente que deixasse registrado em ata que o meu voto é favorável porque eu acredito na seriedade dessa ceia porque eu espero que não seja um ato político só vereador e eu acho que tem que ser investigado tudo doa quem doer tem que ser investigado tudo contratos superfaturados contratos que talvez não foram atendidos e aí por diante tem muita coisa errada assim então eu acho que tem que ser feito com maturidade com seriedade e a população tem todo o direito de saber a verdade a questão aqui não é o antes e depois é só a verdade mas não podemos só ser de janeiro pra cá nós temos que ser o tempo todo os 4 anos e 10 meses por isso que eu queria que deixasse registrado e o meu voto é favorável sim até porque o nosso governo não tem medo de nada o nosso governo anda na seriedade e anda na verdade quero te dar os parabéns pela ação tarde tarde mas nunca é tarde né e eu quero dar os parabéns pro meu companheiro Zé Coco porque eu acho que nós também tínhamos que ter montado naquela época como vários vereadores assinaram favorável então eu quero deixar meu voto favorável mas registrado desde que seja uma ceia de fato registrado aqui que nós temos que apurar os 4 anos e até o dia de hoje e deixar claro pros senhores que a nossa saúde eu nunca fui hipócrita e mentiroso aqui passamos por muitas dificuldades sim companheiro Zé Coco e João Mota por muito por muito mas é indiscutivo a melhora já no atendimento médico que o doutor Anderson vem comandando com muita seriedade e o nosso secretário de saúde Renato é indiscutivo que nós estamos tomando várias ações e se vocês acompanham as licitações agora que começam dessa semana em diante pra resolver o problema dos remédios a falta de equipamento então nós estamos tomando ações e atitudes sendo que outro governo passado não tomou mas também pode investigar a gente não estou preocupado não porque nosso trabalho é sério e o nosso nosso governo é pro povo e pelo povo e que Deus abençoe a todos vereador Danilo Barros mais uma vez eu cumprimento a toda a população cumprimento os nobres vereadores eu quero falar um pouquinho aqui da função do vereador a função do vereador não é tão fácil o vereador ele a sua principal tarefa que é o voto nós temos só apenas duas opções ou sim ou não no máximo se abster então às vezes você num projeto você escuta no máximo o seu grupo político você lê na internet lê um livro pra você tomar base na relação ao seu voto então em muitas outras profissões ou atividades ou até mesmo ocupações existem diversos erros como aí o painel que não está funcionando o vereador quando ele toma uma posição dependente a quem o grupo que agrada errou pra um errou pra outro então desde já eu quero dizer parabenizar o vereador Tiguila minha assinatura tá ali meu voto é favorável mas muito mais parabenizar o vereador Zé Coco que colocou lá atrás e hoje mesmo assim assinou e não quer fugir da raia eu assinei lá atrás assinei agora se mudar o prefeito se o palito for prefeito eu digo que sou prefeito daqui quatro meses eu vou assinar novamente porque uma suposição se tiver alguma eleição mudar eu vou assinar a CI sim porque eu vejo assim é interessante que vocês falaram do ano passado porque a maioria dos vereadores aqui fizeram campanha em 2012 e o maior comentário era a saúde então em 2012 também estava o sistema fala então assim tem o meu aval assinei atrás assino agora e eu quero que a saúde melhore e que o povo tenha um atendimento de qualidade porque a cidade tem o dever de ser referência em tudo melhor meio ambiente melhor água melhor saúde porque a arrecadação é grande então é esse dever de Paulínia pode contar com esse vereador vereador custódio campos obrigado senhor presidente quero saudar aqui a iniciativa do vereador Zé Coco que me convidou para assinar a CEI o pedido de CEI há algum tempo quero deixar aqui para o vereador Teguila que me convida agora vereador eu pretendo votar favorável a instalação da CEI no entanto lamento que o senhor de toda de posse de todas essas informações esperou mais de três meses para trazer essas informações aqui para esse plenário então assim de certa maneira o senhor contribuiu para o agravamento dos problemas que o senhor alega na saúde entendeu passado três meses questão de ordem gente o vereador está usando a palavra por favor um minutinho vereador a moça está passando mal além a moça está passando mal a moça está passando mal a moça está passando mal ok vereador custódio por favor obrigado senhor presidente quero dizer da minha satisfação de ver esse pedido de CEI aqui na no plenário e acho e acho que é importante que saibamos das mazelas que ocorrem na saúde que sempre ocorreram há anos como disse nos afirma o vereador Tiguila lamento que ele de posse de todas essas informações aguardou mais de 90 dias para trazer para esse plenário esse pedido e travando a câmara de vereadores de fazer essa investigação deixo aqui meu voto favorável ao pedido de investigação poderíamos ter feito essa investigação lá atrás vereador e teríamos evitado vários problemas e talvez o documento do senhor fosse mais fino fosse com menos informação mas com certeza teríamos solucionado muitos dos problemas que o senhor alega aqui conte com o meu voto favorável para a abertura da CEI muito obrigado vereador doutor Fábio Valadão senhor presidente nobres companheiros após ouvir a riqueza de debates eu não poderia me ausentar também de mais uma vez deixar a minha opinião desculpem companheiros a redundância mas eu entendo que o momento político da cidade é muito mas muito mas muito delicado nós como representantes da população não discutimos nomes quando eu falei anteriormente nós discutimos o fato nós discutimos o problema entendo eu e aqui é uma opinião muito pessoal que todas as vezes que a gente vai discutir um problema se trazer esse problema para a dualidade que existe hoje na nossa cidade entre Edson e Pavan nós não vamos resolver os problemas nunca entendo eu que todas as vezes que se traz essa discussão isso ocasiona um empobrecimento enorme do debate nós temos sim a obrigação como representantes da nossa população de discutir os fatos e não pessoas a discussão entre pessoas é plenamente razoável praticamente grande parte das pessoas aqui tem interesses pessoais em defender um dos lados e a gente não tem como brigar com essa situação mas nós como representantes da nossa sociedade nós temos o direito e o dever e fomos eleitos pela nossa população para discutir os problemas em relação ao prazo nobre companheiro Caprino o artigo 97 ele é muito claro a comissão especial de inquérito será criada por requerimento da maioria dos vereadores que compõem a câmara mediante aprovação do plenário para apuração de fato determinado e por prazo certo quando se diz em prazo no ofício não se fala do prazo que vai retroagir a quatro anos podemos retroagir a 20 30 anos se precisar não tem problema todas as vezes todas as vezes que um fato e nós vamos nós somos vereadores preocupados na resolução do problema se no decorrer das investigações surgir um fato que retroaja quatro que retroaja oito que retroaja doze que retroaja dezesseis nós temos obrigação de investigar não é dever nós temos obrigação de investigar concluo concluo dizendo que eu tenho mais uma vez já disse isso orgulho dessa casa eu estou certo que esse plenário esses vereadores dessa legislatura estão fazendo história na cidade de Paulínia absolutamente nada contra legislaturas anteriores mas eu tenho orgulho dos colegas que eu tenho nessa casa porque eu vejo verdade e sinceridade em todos eles e aqui vai uma menção honrosa ao meu ex-companheiro de partidos Zé Coco parabéns pela grandeza de caráter da assinatura da SEI demonstra que o senhor está preocupado realmente em resolver os problemas da nossa cidade assim como todos nós obrigado vereadora Angela Duarte em relação a comissão especial de investigação quissá nós pudéssemos nós pudéssemos estar aqui no passado e já ter aberto uma comissão especial porque eu me lembro muito bem como funcionária da saúde com legitimidade para falar que nós já tivemos greves em 92 nós tivemos 20 caminhões de medicação de medicamentos desviados contratados através da home care nós já tivemos nós já tivemos no passado dois tomógrafos comprados que se ruíram no corredores do hospital municipal e do nada eles sumiram nós tivemos muitas medicações vencidas sendo incineradas às escuras porque foi comprado de maneira indevida e não foi conseguido usar então se essa SEI pudesse retroagir há 20 anos da saúde olha eu me senti muito honrada e com todo o respeito que eu lhe tenho vereador custódio na gestão passada o senhor estava nessa casa e na gestão passada nós tínhamos problema com a saúde e eu acho que se tivesse tomado essa postura de abrir uma SEI lá no passado talvez hoje nós não tivéssemos uma folha na comissão de inquérito como apontou o vereador Tiglila o importante o importante não é quem vai pegar quem vai deixar de pegar o importante é resolver o problema o importante é que o problema seja posto em xeque que ele seja resolvido e que realmente Paulínia faça jus a arrecadação que tem e o dinheiro investido na saúde obrigada vereador tiglila boa questão de ordem por favor gente vereador vai fazer uso da palavra eu ia dar algumas respostas aqui aos colegas custódio eu não fiquei feliz quando o senhor disse que eu contribuí para a piora da saúde esse vereador não contribuiu para isso as palavras eu já havia até escrito ela acabou lendo a própria minha mente se o senhor com o mandato do senhor de 4 anos e 10 meses o senhor poderia sim ter abrido uma seia e já apurado todos os fatos de 4 anos para cá ordem por favor ordem por favor depois que o vereador falar você se manifesta por gentileza nas palavras de retroagir se retroagirmos veremos quando o pai do atual prefeito ele retirou a parceria com a Unicamp aí acabou foi aí que iniciou todas as mazelas na saúde hoje o momento se cobrar sobre o momento as palavras que eu falo na aqui colega colega você sabe o respeito que eu tenho por você por todos aqui a situação já estava ruim sim mas como como você disse e eu digo aqui porém não adianta apenas falar aqui nessa tribuna ou na mesa os problemas da saúde nós vamos fazendo isso aí muito mais do que registrar esses problemas por isso que a abertura da seia e não interessa se vai pegar atual administração antiga administração o objetivo é lutar para melhorar o sistema da saúde do nosso município muito obrigado vereador doutor Gustavo e até cola boa noite presidente boa noite companheiros boa noite por presente queria parabenizar você Tigila pela CI que você instalou pode ter certeza que nós precisamos de ações não só discurso mas também de ações eu vou ter muito para te ajudar nessa nessa nova empreitada vamos dizer e pode contar com meu voto com meu apoio nesse projeto vereador doutor João Mota presidente vereadores vereadoras população eu acho que independente da autoria do requerimento ser do do vereador Tigila ou do vereador Zé Coco a saúde de Paulina enfrenta problemas graves que tem que ser apurado independente de quem fez o requerimento de que período vai apurar vemos problemas graves na área de saúde antes depois durante etc então tem que ser apurado e a câmara não pode se esquivar e que isso seja usado de uma forma correta uma forma razoável sem politicagem igual foi dito aí mas seja apurado e tudo isso que for apurado que sirva também para a solução dos problemas daqui para frente então eu manifesto meu voto favorável independente que seja o prefeito independente de quem seja o autor do requerimento muito obrigado eu coloco então o requerimento em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade discussão única e votação dos seguintes requerimentos senhor presidente novos companheiros com a palavra o vereador Marquinho da Bola senhor presidente gostaria que o senhor consultasse os demais pares para que os treze requerimentos e as sete moções sejam lidas e votados em bloco o pedido do vereador Marquinho da Bola está em discussão ninguém queira fazer uso da palavra eu coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade número 256 do vereador Sandro Caprino requerendo ao executivo relatório referente à situação em que se encontra a lei que autoriza a doação de área institucional dos condomínios Campos do Conde Vila Lobos e Parque dos Servidores ao governo do estado número 259 do vereador Gustavo Atecola requerendo a convocação dos senhores Arthur Augusto Campos Freire secretário municipal dos negócios jurídicos José Carlos Bueno de Queiroz Santos secretário municipal da chefia do gabinete do prefeito Jaime Donizete Pereira secretário do governo e da senhora Maria Regina F de Matos Moura secretária municipal de promoção e desenvolvimento social para prestar esclarecimentos quanto ao repasse e subvenção do Caco e AIG número 260 do vereador Marquinho da Bola que requer informações ao executivo sobre o número de crianças que estão na lista de espera para as creches do nosso município número 261 do vereador Fábio Valadão requerendo informações ao executivo sobre o prazo necessário para a nova instalação da casa dos conselhos em local apropriado fora do prédio da prefeitura municipal de Paulínia número 262 do vereador Fábio Valadão que requer informações ao executivo sobre a existência ou não da contratação da fundação Getúlio Vargas para desenvolvimento de estudo e elaboração de plano de cargos e carreiras dos funcionários públicos municipais bem como o plano de cargos e carreiras dos funcionários bem como a regularização dos estatutos do servidor da guarda e do magistério número 263 do vereador Fábio Valadão solicitando informações ao executivo se há na grade curricular das escolas municipais o ensino da história da cidade de Paulínia número 265 do vereador doutor João Mota requerendo ao Tribunal de Justiça de São Paulo a elevação da vara distrital de Paulínia em comarca número 268 da vereadora Cimeia Zanon requerendo ao executivo informações quanto ao motivo pelo qual o projeto de lei número 26 de 2013 que concede abono aos funcionários públicos encaminhado pelo executivo não contempla de forma igualitária os servidores públicos municipais prejudicando os servidores que exercem cargas inferiores a 40 horas semanais número 270 da vereadora Ângela Duarte que requer informações junto a Sabesp de quantos hidrantes de coluna estão em funcionamento no município e por que há hidrômetros hidrômetros nas redes destinadas aos hidrantes número 271 da vereadora Ângela Duarte requerendo ao executivo informações sobre a imunização de mulheres contra o HPV nas unidades básicas de saúde do município número 272 do vereador Tigui La Paz que requer informações ao executivo quanto às ações que serão tomadas para solucionar o problema de pavimentação asfáltica e alagamento causado por água de chuvas na avenida Paris localizada no bairro Cascata número 273 do vereador Tigui La Paz com apoio de vários vereadores a convocação do senhor Cícero Danilo Garcia Santana Cortes secretária municipal de habitação para esclarecimento sobre os andamentos e soluções para entrega das casas do residencial Pazete número 274 do vereador Tigui La Paz que requer à Defensoria Pública do Estado de São Paulo a abertura ainda este ano de um novo edital de inscrições para advogados que requeram atuar na assistência jurídica gratuita à população carente do Estado os requerimentos estão em discussão vereador Sandro senhor presidente eu queria voltar ao número 259 vou explicar o porquê esse requerimento porque aqui está convocando a senhora Maria Regina e ela passa por um momento que todos sabem de muita dificuldade eu acho que tem que haver respeito nesse momento eu acho que que é um momento de respeito de oração que é um ser humano e tem passado dificuldade então meu voto é não nesse sentido porque ela não está em condições senhor presidente eu coloco então o projeto em votação se quiserem se manifestar vereador doutor Gustavo boa noite presidente boa noite demais presentes eu só queria falar a respeito do meu do meu requerimento 259 eu gostaria de dizer só em relação ao Sandro Caprino só foi colocado o nome da Maria Regina porque ela é a secretária da cadeira e essa discussão é em cima da cadeira da secretária certo então por uma questão de ordem eu discuti com o jurídico desta casa de leis e o jurídico falou por uma questão de ordem obrigatoriamente teria que constar o nome da secretária da cadeira não foi em nenhum momento de respeito a pessoa ao momento que ela vem passando é por uma questão de ordem jurídica que eu teria que citar a secretária da cadeira claro que a gente sabe o momento que ela está passando a gente sabe que provavelmente ela não venha mas ela tem todas as condições de mandar um representante e ninguém eu tenho certeza que ninguém vai fazer nenhum questionamento quanto a falta dela nessa reunião mas essa esse requerimento ele simplesmente ele foi feito para quê? porque nós tivemos uma reunião aqui nessa casa de leis com as três pessoas que estão aqui citadas com exceção da Regina que mandou representante e foi colocado pelo senhor Arthur que assim que o pessoal da EJ e do Caco protocolasse a documentação na prefeitura em 15 dias o problema seria solucionado o problema já se arrasta há mais de dois meses eu convidei eles para estar retornando nessa casa de leis e na sessão passada eu falei eles têm até a próxima sessão para marcar um dia voltar aqui e dar esclarecimento o porquê que não foi solucionado em 15 dias como eles não vieram convidados eu estou convocando vereador Sandro Caprino vereador obrigado pela explicação é de entendimento e para mim então está resolvida essa questão eu só acho interessante também que nesse momento a gente convoca em 90 dias tudo que é secretário e no passado não se convocava ninguém ninguém fazia nada mas parabéns doutor é um começo eu voto a favor então vereador Marquinho da Bola questão de ordem por favor vereador Marquinho da Bola com a palavra senhor presidente nobres companheiros já que é um assunto pontual igual o vereador santo Caprino comentou que no passado não se convocava secretário não precisava convocar era convidado e vinha só isso senhor presidente vereador Zé Coco vereadora Ângela Duarte só para esclarecer vereador líder de governo santo Caprino o senhor tinha toda a liberdade e acredito é importante que isso fique claro para as pessoas que estão aqui que em nenhum momento o senhor foi impedido de convocar qualquer secretário que quisesse mesmo porque isso consta do regimento da casa então conforme o regimento da casa nós não podemos deixar os demais colegas em constrangimento porque o senhor não quis usar o regimento o regimento é livre e nós convocamos de acordo com a lei vereador vereador Sandro a palavra vereador só para terminar essa questão eu já pedi várias vezes o ex-secretário de transporte para comparecer e nunca compareceu só que também vereadora eu sempre usei os direitos dos vereadores como vocês tem que usar mas eu ia direto eu já ia direto eu já resolvia tirava minhas informações então mas vocês estão no direito meu voto é favorável ordem ordem por favor ordem por favor vereador Sandro não só se deixar já foi esclarecido meu voto é favorável vereador Tiguila questão de ordem por favor vereador Tiguila vai usar a palavra senhor presidente o meu requerimento número 273 questão de ordem por favor gente o vereador Tiguila vai usar a palavra por favor senhor presidente nobres colegas é a requerimento 273 também convoca o secretário de habitação Cícero Danilo Garcia Santana Cortes havendo falta de respostas de alguns requerimentos de alguns vereadores e por ele não ter vindo por ele não ter vindo na reunião dos da comissão dos Pazete futuros moradores do Pazete e pela insegurança que os moradores futuros moradores tanto do Pazete quanto do Vida Nova eu peço e faço a convocação do secretário municipal de habitação muito obrigado os requerimentos estão em votação favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem em votação em votação as moções oi vereadora eu quero pedir que a mesa leia a moção 93 na íntegra por favor o primeiro secretário vai ler a pauta e já faz a leitura das moções vamos lá pediria 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 que fizesse silêncio gente por favor por gentileza questão de ordem número 87 do vereador marquinho fiorela congratulando-se com os professores do município pelo transcurso do seu dia número 88 do vereador doutor joão mota de solidariedade a população da cidade de taquarituba no interior de são paulo recentemente atingida por um tornado número 89 do vereador doutor joão mota congratulando-se com a replan pelo aniversário de 60 anos da petrobras comemorado no último dia 3 número 90 do vereador danilo barros de congratulação com o semifinalista do projeto ep tv na escola milene chutes rocha andressa sales juvenal isabela santos alves e andré coixira pelo seu desempenho número 91 do vereador custódio campos de congratulação com renato simões por sua posse como deputado federal do pt número 92 do vereador custódio campos de congratulação com a equipe da escola estadual núcleo habitacional josé paulino nogueira pela mostra cultural 2013 número 93 da vereadora ângela duarte com apoio de vários vereadores de repúdio executivo em face a omissão de respostas aos requerimentos aprovados encaminhados pela câmara municipal de paulina moção número 93 de 2013 de repúdio ao executivo em face de omissão de respostas aos requerimentos aprovados encaminhados pela câmara municipal de paulina excelentíssimo senhor presidente pela lei de acesso a informação lei número 12.527 de 2011 os administradores públicos são obrigados a prestarem informações nos termos do artigo 10 e 11 sendo impositiva a observância do prazo de 20 dias para disponibilização de informações prorrogáveis por mais 10 dias de forma motivada em verbis artigo 10 qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso às informações aos órgãos e entidades referidos do artigo primeiro desta lei por qualquer meio legítimo devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida artigo décimo primeiro o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível parágrafo primeiro não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput o órgão ou entidade que receber o pedido deverá em prazo não superior a 20 dias um comunicar a data local e modo para se realizar a consulta efetuar a reprodução ou obter a certidão segundo indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial do acesso pretendido ou terceiro comunicar que não possui a informação indicar se for de seu conhecimento o órgão ou a entidade que a detém ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade cientificando o interessado da remessa do seu pedido de informação parágrafo segundo o prazo referido no parágrafo primeiro poderá ser prorrogado por mais dez dias mediante justificativa expressa da qual poderá da qual será cientificado o requerente ante o exposto os vereadores infra assinado vem tornar público a moção de repúdio em face do poder executivo de paulínia ora representado pelo prefeito edson mora júnior pela emissão e responder o requerimento devidamente formulados votados e aprovados por essa casa de lei o que vem dificultando em muito trabalho do legislativo ressalta-se ainda que se o prefeito não responde os pedidos os fatos não chegam ao conhecimento dos vereadores não podendo ocasionar quaisquer reclamação futura de que essa colenda casa não coopera com as ações do poder executivo esses vereadores mesmo com a negação das informações por parte do executivo por omissão ainda assim tem realizado seu trabalho com afinco e não omitindo a fiscalizar o que lhes fora incumbido através de mandato legitimado do voto popular os vereadores que subscrevem jamais trabalha trabalha trabalharam com achismos mas sim com dados pontuais diretos de forma organizada coerente e responsável com a vista ao bem comum e assim ajudando a população paulinense face ao exposto submeto a apreciação dos nobres pares a presente moção de repúdio ao executivo em face da omissão das respostas aos requerimentos aprovados e encaminhados pela câmara municipal paulina 10 de outubro 2013 vereador Ângela Duarte com apoio do vereador Admilson Jefferson Paz vereador Danilo Barros vereador Edilcim Rodrigues vereador Duca Zelato vereador Fábio Valadão vereador doutor João Mota vereador Marquinhos da Bola vereadora Cimeia Zanon moção número 87 de 2013 congratula-se com todos os professores do município pelo transcurso do seu dia apresentamos para a deliberação do plenário a seguinte moção dia 15 de outubro é a data em que se comemora o dia de uma das mais nobres profissões o dia do professor o dia do professor é comemorado no dia 15 de outubro porque nesta data no ano de 1827 dom Pedro propôs a criação das escolas primárias no Brasil o documento o documento tornou-se oficial em 15 de outubro de 1933 numa celebração realizada no Instituto de Educação do Rio de Janeiro a data comemorativa no entanto somente foi oficializada com o decreto 52.682 de 1963 professor mestre educador independente de nome serão sempre os responsáveis pela educação de nosso país a vocação de ensino é um privilégio de poucos é uma dávida de Deus é a arte da construção mais bela e sublime alicerçada sobre as bases de devoção e da partilha com o próximo feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina nos dias de hoje ser professor exige garra e vontade além de possuir o dom de lecionar respeitando as opiniões de cada aluno ensinando mais que letras e números ensinando acima de tudo a paz e solidariedade nada mais justo do que comemorarmos esse dia tão especial parabenizando todos os professores profissionais e anônimos desejando muita paz e sucesso ao longo da caminhada os quais lutam por uma sociedade justa e igualitária e merecem todo o nosso respeito e gratidão pois pacientemente contribuem com o progresso de nosso país dessa forma é mais que merecido essa homenagem que presto a esses profissionais se hoje somos o que somos e temos o que temos cultural e economicamente é porque professores tivemos em uma certa época de nossas vidas João Pessoa de Albuquerque membro do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro face ao exposto submeto a apreciação dos nobres pares a presente moção de congratulações a todos os professores do município pelo transcurso do seu dia dando ciência aos homenageados através do semanário municipal Paulínia 9 de outubro de 2013 vereador Marquinho Fiorella Moção número 92 de 2013 de congratulação com a equipe da escola estadual núcleo habitacional José Paulino Nogueira pela mostra cultural 2013 excelentíssimo senhor presidente com entusiasmo e entre olhares atentos foi possível acompanhar o frutífero trabalho apresentado pela equipe da escola estadual núcleo José Paulino Nogueira em 5 de outubro mais que uma mostra cultural o empenho e envolvimento que segundo a equipe escolar buscava em seus trabalhos transpor as fronteiras da educação e se tornar a realidade de uma vida formatada nos moldes do ensino conquistaram com êxito a interlocução entre professores alunos e comunidade é importante conhecermos o meio em que vivemos suas capacidades imperfeições para assim agirmos nele e melhorá-lo sempre nos ensina a professora Juliana Cristina Colombari colombari neste ano o tema abordado qual o seu projeto de vida possibilitou enxergar através dos olhares das crianças e adolescentes alunos que da origem do termo em latim sem luz estão bem distantes mas sim próximos a compreensão que o processo de educação se faz em diferentes faces saberes e perspectivas e que somos todos educandos nesta ciranda da vida nas palavras da aluna Jéssica Polsac sétimo ano o projeto mais criativo que podemos criar é o da nossa vida assim como a história é construída nos embates do cotidiano sigamos o exemplo a inspiração dessa equipe para nos apropriarmos do nosso projeto de vida face ao exposto submeto a apreciação dos nobres pares a presente moção de congratulação com a equipe da escola estadual núcleo José Paulino Nogueira e que a presente moção seja publicada no semanário oficial da cidade Paulínia 10 de outubro de 2013 vereador custódio Campos de Oliveira as moções estão em discussão ninguém querendo fazer a palavra eu coloco em votação vereador Angela gostaria de fazer uso só para frisar os nobres colegas eles estão tendo também grande grande dificuldade grande dificuldade em receber resposta aos requerimentos que são aprovados nessa casa os poderes eles são harmônicos independentes entre si mas eles tem que ter respeito mútuo e esse respeito não está sendo cumprido é por isso o registro da moção de repúdio para que todos os órgãos da administração pública direta ou indireta tenha consideração de responder aquilo que lhe foi indagado sendo que é legítimo aprovado e devidamente enviado então está aí o registro da moção de repúdio para que o executivo tome providências que ele cobre isso também dos secretários aproveitar que estou vendo alguns guardas municipais aqui gostaria de parabenizá-los pois no dia 10 foi o dia do guarda municipal parabéns a todos os guardas municipais vereador Zé Coco vereador custódio senhor presidente gostaria de falar da minha moção e congratulação à escola estadual núcleo habitacional Zé Paulino Nogueira pela brilhante mostra cultural e contamos lá também com a fanfarra da escola Padre Narciso que participou também dessa mostra cultural naquele dia essa fanfarra já homenageada aqui na Câmara de Vereadores e o projeto devida proposto pelos educadores e educadoras da escola Zé Paulino Nogueira contou aí com o envolvimento dos pais e de toda a comunidade e da dos alunos e alunas daquela escola parabéns à comunidade Zé Paulino Nogueira da escola estadual gostaria de também falar aqui da da congratulação que a região metropolitana ganha mais um deputado federal que é com a posse do Renato Simões que assume a cadeira de deputado na última semana e devo votar favorável a todas as moções e falar em especial essa moção da vereadora Ângela e outros colegas eu tenho recebido as as respostas das minhas requerimentos das minhas indagações viu vereadora então creio que talvez haja algum tipo de de tratamento diferenciado justifica-se ainda mais o repúdio e eu votarei favorável a esse repúdio viu mas digo para a senhora que também apresentei repúdio na época do outro governo do outro mandato que o senhor falou que eu não fiz eu fiz sim viu e alguns requerimentos meus da outra legislatura até hoje não tive resposta então gostaria que esse repúdio se estendesse também ao meu mandato anterior que o outro há uma conduta aí desses governos de não responder o outro governo também não respondia então conte com o meu voto favorável viu as moções estão em votação favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade requerimentos de pesar encaminhados pela presidência do vereador João Mota pelo falecimento de Valdir Venanço da Cruz e Palmeira da Silva Escolástico 258 do vereador Marquinhos Fiorella pelo falecimento de Maria de Blasio 264 do vereador Fábio Valadão pelo falecimento de Elza Maria e Jesus Araújo 266 do vereador doutor João Mota pelo falecimento de Luzia Aparecida dos Santos 267 do vereador do caselato pelo falecimento de Antônia Franceline Mosca e 269 da vereadora Cimeza Anon pelo falecimento de Palmeira Silva Escolástico Nada mais havendo a ser tratado ninguém querendo fazer usar a palavra comunico uma sessão extraordinária dentro de 10 minutos com a graça de Deus agradeço a presença de todos Obrigado 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 por favor e aí 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 A CIDADE NO BRASIL